Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, tô adorando que vocês estão entrando aqui no canal, compartilhando nossas entrevistas, não esquece de clicar no sininho. Muito obrigada a todo mundo pelos recadinhos também, tá? As críticas construtivas eu estou adorando, tá? Esse bate-papo de quarentena, porque eu também estou em casa, espero que vocês estejam também, né? É pra divertir e deixar mais leve o nosso dia. Vamos falar hoje de festa junina, vamos falar de São João, que é uma das festas mais popular do país, né? Algumas festas foram canceladas, principalmente na região Nordeste, né? Então vamos começar a falar de Caruaru. Vamos falar de Caruaru, que é uma festa que eu amo, a festa do São João de Caruaru, né? Pra quem ainda não conhece Caruaru, vai lá conhecer, é incrível, eu fico em Pernambuco, eu sou pernambucana, né? Sou de Recife e amava participar da festa junina que acontece todos os anos em Caruaru, mas foi cancelada e a Secretaria de Cultura ainda não tem alguma data prevista, né? Pra acontecer, diferentemente de Campina Grande, que foi cancelada a festa por conta do coronavírus, né gente? Todas essas festas foram canceladas devido ao novo coronavírus, que é o Covid-19 e Campina Grande escolheu a data de outubro a novembro, de 8 de outubro a 9 de novembro. Pra quem não sabe, Campina Grande tem o maior São João do mundo. Existe uma, podemos dizer, uma rivalidade, entre Caruaru e Campina Grande, porque eles ficam brigando, dizendo, ah, eu tenho o melhor São João, o outro, ah, eu tenho o melhor São João, mas no fundo não é nada disso, gente. No fundo, no fundo, as festas acontecem, cada uma tem seu público e é maravilhoso, tá? Eu já fui nas duas festas e amei, amei mesmo, de verdade. Parabéns ao prefeito de Campina Grande, que já escolheu a data e não deixou a festa morrer, né? Não deixou de fazer, de acontecer e de deixar as pessoas felizes, mas vai ser bem diferente, porque o São João é tão tradicional, né, em junho e coloca em outubro, vai ser diferente, mas por um motivo muito especial, né? Vamos evitar aglomerações de pessoas e a gente se livrar logo desse vírus que tá aí perturbando nossa vida. Além de Campina Grande e Caruaru, Natal também foi cancelado, tá? As festas juninas de Natal e Mossoró também foi cancelado, né? E não vai acontecer e também não tem data ainda prevista. Tem o São João também da Bahia, também foi cancelado e também não tem data ainda. Gente, resumindo tudo, né? Infelizmente isso vai afetar, sim, no turismo, na economia, né, de cada dos seus estados, mas a gente entende e espero que todo mundo entenda também tudo isso e vamos se unir pra gente acabar logo com essa pandemia. Vai dar tudo certo.